Meu Deus, meu Deus, eu sou indo, eu estou indo, me explica direitos, direitos, essa história Então, tinha três porquinhos, e aí esses três porquinhos tinham que construir uma casa de pedra Amor, não é essa a história Não? É a história de como você conseguiu a fruta Ah, tá! Ah, eu estava aqui, amorzinho, Lilibella, nesse jogo chamado Bloxfruits E fui lá, vou testar a minha sorte, fui tu, 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 vou gerar uma frutinha Veio uma frutinha muito top, e aí eu não poderia gravar naquela hora, né? Até porque não é o meu canal, então você que teria que gravar, e eu tinha muita coisa pra fazer Aí eu falei, o quê? Meu filho, eu vou comer em vídeo esse negócio Segurei a fruta até agora, desde tarde, são o quê? Dez e meia da noite Que isso, mulher de fé É, e aí como tem esse povo, eu estou na ilha inicial, né? Por quê? Por que, galera, estou na ilha inicial? Porque tem um povo, rapaziada, que se diz fã, mas é aquele fã-hater Já viu aqueles fã-hater, amor? Fã-hater? Conheço É, que eles falam que é fã e chega perto de você e te mata Já ouviu falar desse? Ah, não, na verdade é fã e daí tem aquela mentalidade de falar assim Eu matei o João Matei a Laura Uhum Aí o que eu fiz? Vim pra ilha que não tinha PVP Fiquei aqui, meu filho, meu autoclique Toda hora clicando pro jogo não cair E tô aqui com a fruta, linda e leve e solta Pensou agora a internet cai e você perde? Então, eu fiquei com medo Porque hoje de tarde aqui na minha cidade, gente Não sei na cidade de vocês, também não sei na sua, Joãozinho Mas é que choveu Amor, a gente mora na mesma casa Se eu abrir essa porta aqui atrás aqui de mim Eu varo e caí no seu quarto Mas aqui choveu, rapaziada E aí eu falei, hum, vai cair a internet Então vai cagar no mato Oxe, o Shanks tá pro lado de fora, mano? O que que tá acontecendo? Hoje o Bumbo tá louco, amor Tá muito maluco Tá, amor, eu tô descendo a minha sorte Ah, ele foi girar O que? Caramba O que? Quer trocar? Quer trocar? Acho que não Tem certeza Depois você não vai se arrepender Tenho Tô indo aí Eu vou na ilha do macaco Eu vou na ilha do macaco Não, não, tô chegando aí já Tô chegando aí Eu quero girar de novo Mas eu tô É eu que tô indo de barquinho Nossa, gente A Laura Ela vai morrer com esse barco, véi Ela não gasta 300 conto Num barquinho mais rápido Não, não Ó, continua no seu barco aí Eu vou mostrar a diferença pra você Olha isso, gente Ó, eu tô dando a volta Mas, gente Chega do mesmo jeito Não entendo isso Amor, amor Olha a diferença Acelera aí Acelera Olha isso O meu tá no máximo já Olha isso Olha a diferença Eu tava lá atrás Mas eu vou chegar Isso que importa Uai, não entendo, gente Pra que tanta pressa? Eu não tô com pressa Amor Na ilha sempre tem um baú Se você pegar o barco E chegar aqui, ó Cheguei do lado do baú Ó Pronto Já recuperou o dinheiro Mas aí Você deixa de ganhar Entendeu? Entendi E se eu te derrotar? Como assim me derrotar? Eu vou morrer e perder a fruta E aí você vai ser o maior otário da história Não Vou ser o mais lindo da história O que o Chancel está fazendo aqui? Então Foi o que eu falei Peraí Mas você tinha falado pra mim Que você tinha pegado a fruta Mas você não falou que fruta Você só falou que era boa Adivinha? A Light? Não é Light Não Não sabia que você ia testar a Light Não é Light A Dragon Não é a Dragon Então é qual? Você quer ver? Peraí, peraí Você não quer mesmo trocar as frutas? Não É muito boa a sua? É E se eu falar que eu quero A gente vai ter que trocar Vai ser obrigação Aham Eu vou gostar da sua? Não Então eu não quero Eu não vou fazer essa maldade com você Olha aqui o que eu peguei Ah Que bosta Tá, mas e aí Que fruta você pegou? Eu tô dispensando de adivinhar Ah, amor Pelo amor de Jeová, né? Essa daqui, amorzito Caramba, tu pegou a magma E a que tu pegou agora? Ah, essa aqui Ah, acende Amor, você pegou Você pegou uma spin O que você tá julgando a mim? Acende Não, eu peguei uma spike É, spike Eu confundo Tchau Tô indo embora Cansei Aguenta mais não Essa vida não é pra mim, não Depois diz que não é sortuda Eu vou comer Você não quer ver a cena? Deu comendo? Peraí, peraí Eu tô vindo aqui na 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 cidadezinha do May Pra quê? Ah Pra Pra ver o que veio na loja, né? A gente não tem sorte Girando Quem sabe comprando Mas a gente tem dinheiro Fala aí Ó Deixa eu ver o que veio Ah, veio o Diamond Nossa, por um minutinho Ó Tem string Mas eu não tenho dinheiro Por um minutinho, amor Eu passei assim Rapidão E eu vi tipo Uns 600 mil Porque a Light Ela custa 650, né? E Nossa, ela ainda tá chegando Galera Ai, para de julgar Meu barquinho Que saco Nossa, que barquinho Horripilante Nossa Sai do barquinho Vocês tão vendo, né? Rapaziada Você não tem canhão Por que você tava tirando No meu barquinho? Vai, come Vem cá, vem cá Eu quero ver você comendo Ah Pensei que você não queria ver Não, eu quero ver sim Peraí, peraí Tô fazendo um negócio aqui rapidinho Pronto Um mundo melhor Ai, ai Um fim pra esses barquinhos malvados Eu só que eu compro outro, né? Não, é que tu não compra É de graça Mas eu pego outro de graça Por que você não vem andar com o meu? Porque você me deixou lá Cadê? Cadê? Cadê você? Cadê você? Tô aqui Cadê você? Tô aqui, ó Em cima da casa que você tá Então vem aqui Vamos comer juntos? Ah, eu queria que Come aí, né? A Nubia é você? Você quer? Ah, já comi Não, a Laura é aquele tipo de pessoa Que tipo assim Você quer um pouquinho? Aí ela Aí enfia tudo na boca Aí ela tá comendo A última bolacha E é sobre Vamos fazer uma missãozinha Pra eu me pegar um pouquinho de maestria? Vamos Então vamos Bom, o negócio é o seguinte, gente Pra quem não tem entendido Magma É Conhecido por muitos como Sabe qual que é O Apelido carinhoso Que o pessoal chama ela Fruta do Conde Dragon fake Por quê? Porque ela consegue Se não ter Ela tem o mesmo dano Se não Até mais do que a dragon Uh Então pegamos a dragon fake É Poder assim Desenrola Bate Sobe Opa É Pega uma frutinha Ah Sortei uma frutinha Bom, gente Pode ser aqui no coliseu? Pode, pode Bom A magma Ela é uma fruta bem interessante E ao mesmo tempo Uma fruta bem difícil De você conseguir Pelo fato De ela ser uma das logias Mais caras Você sabe qual que é a logia Mais cara, amor? Vou te dar uma dica Não É a minha favorita A light? Não A sua favorita? É É Sei lá eu Ela é azul Cara, tô sem fumacinha da minha cabeça Ela tem raio Ela tem raio? É Amor, não sei Você tá me deixando impressionada Quem usa ela é o Enel Amor, você tá me impressionando Eu não sei É a Rumble, amor Ah, a Rumble Não ia saber mesmo A Rumble A Rumble é a logia mais Mas por que você gosta dela tanto? Ah, eu só acho ela massa Então tá bom Ela aceitou aliada aí A logia mais cara Como eu disse pra vocês É a Rumble Depois da Rumble A String não é logia, né? A String é para a Messia, né? Né? Você tá perguntando? Não, eu tô só tentando confirmar Que eu não Ah tá Pensei que você tava perguntando Eu ia falar Ah, meu filho Eu sei lá eu É, eu não acho que ela é É logia Pra mim é para a Messia Enfim Aí a gente tem Depois da Rumble A outra logia que tem É a É a Magma Por isso que A Magma é uma das Tipo, das logias mais difíceis De você conseguir E tipo assim Além de tudo Ela dá um danasso Olha o dano da Laura Cadê? Olha Vraulis Ela dá bastante dano mesmo É E pior que Tipo assim Tem como despertar ela No futuro, hein? Ai, galerinha Vocês estão prontos Pra ver a Laurinha Com a Magma despertada? É, aí é complicado Mas agora eu vou te fazer Uma pergunta Amor Você imagina Quanto que custa a Magma? Não Eu te dou uma dica Ela custa menos que um milhão 700 850 700 é a Love Ah, a Love é podre Ela é linda Mas ela é podre Pelo que Parece que Pelo que Tipo assim Como eu tô agora Um expert Um assistidor de One Piece Parece que a Love Ela é da Hancock Acho que é assim que fala É daquela que tem o cabelo preto Não é? É Ela é a tipo A rainha da Ilha das Mulheres Porque tipo assim Tem um pedaço lá Que o Luffy entra no tipo Na Ilha das Mulheres Que elas nunca viram um homem E aí o que que acontece? A rainha Tipo O poder da Love Ela basicamente Ela petrifica Todos aqueles que apaixonam Tipo assim Apaixonam pela Pela usuária Uhum Ó amor Loucura, hein? Loucura, Jodo Quanto de mais três Você já tá? 54 E ela pra desbloquear Todos os ataques Ah, é 140 ao máximo 140 É verdade Tô vendo aqui Um é com 45 Outro com 10 Um com 95 E outro com 140 Correto? Correto Corretíssimo É, gente Laurinho estourou no norte Né? Porque tipo assim Querendo ou não É A gente fala que A Light É melhor Que a É Que a Ice É melhor Por alguns motivos, né? É Só que como a gente tá Como eu estou seguindo Um tipo de raciocínio Diferente No qual a gente tá Querendo pular o estilo De luta Pra já deixar os Amor Sabe quanto que falta Pra eu pegar 300 De maestria No estilo de luta? Três Um level Uh, então pega aí Eu tô com 248 É, tá bem também Não, mas amor Não dá Porque tipo assim É 200 mil de XP E aqui não vai dar o suficiente Eu tipo assim Vou ter que derrotar Tinha que ir pro outro mundo? Uh, é Pra upar mais rápido Eu teria que ir pro outro mundo O problema é que tipo assim Aonde eu tô fazendo a missão agora É lá No vulcão E no vulcão Não tem como eu deixar Farmando A FK Porque tipo assim Os bichos lá Tem Tem haki E aí tipo E aí você é pleo É, e daí eu tenho que ficar Upando aqui Tipo assim Eu tô level 359 E os bichos aqui Tem level É, tipo assim Essa é a tristeza E acaba demorando um pouco mais Mas como eu tava falando Tipo assim A vantagem de você pegar Uma Ice Ou uma Light Quando você tipo assim Tá Tá focado em upar É que você só gasta Seus pontos em fruta Então tipo assim Agora Basicamente eu poderia Estar com todos os pontos Em fruta E a minha fruta Estaria tipo assim Com status Mais ou menos A gente poderia deixar ela Com mil pontos Né Que eu acho que é uma Quantidade aí Bem Na verdade uns 800 Tá Pra pelo menos ter uma Energiazinha Uma vidinha Mas cara 800 pontos agora Em fruta Mano Você ia tá dando Tipo dano pra caramba Então por isso que é uma Das táticas que dá pra usar Mas Laurinha Tá com uma logia Mais forte Né É Que dá muito dano E Velho Eu acho que ela não vai se arrepender Ela fez uma ótima escolha Agora Lauritia tem tudo Pra upar Lauritia Use e abuse Com sabedoria Mas family É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou mano Faz a boa zona Deixa aquele like Tamo junto Até a próxima E tchau